Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, e nesse vídeo eu quero dar uma dica de ouro, ou um grande conselho, para pessoas que sofrem com problema de azia, de refluxo, de gastrite, de má digestão, que diz que tudo que come faz mal. É um vídeo prático e muito interessante. Porém, antes de começar o vídeo, eu te convido a parar o que está fazendo agora e me atender num pedido. Clica de descurtir, dê um like nesse vídeo. É algo irrelevante para você, mas para o nosso canal é muito importante. Quanto mais likes tiver esse vídeo, mais o YouTube reconhece que esse vídeo tem relevância e ele vai acabar compartilhando com outras pessoas. Nós vamos acabar beneficiando muitas pessoas que estão sofrendo sem saber o que é. E você também pode compartilhar. Clica onde diz compartilhar no grupo de WhatsApp, Facebook, e no Instagram, se você não nos segue, no Instagram é dr.fernandolemos, doutor.fernandolemos. Lá eu dou umas dicas bem práticas do dia a dia de meus pacientes, algumas imagens de cirurgias, alguns comentários sobre alguns medicamentos que às vezes fazem mal ou que estão na moda. São coisas que eu não trago aqui no YouTube, são informações diferentes do YouTube para o Instagram. E também nós temos o nosso Telegram, que também é um grupo exclusivo, fechado e é gratuito. E na descrição do vídeo, embaixo do vídeo tem uma descrição, ali tem um link. Se você clicar ali, você vai ser jogado, lançado para o nosso grupo de Telegram, chamado Dr. Fernando Lemos. E nesse grupo também temos dicas exclusivas, que eu dou apenas para quem faz parte desse nosso grupo. Ok? Mas vamos lá. Pessoal, diferente do que você está pensando, eu não vou aqui falar sobre o que não deve comer para quem tem azia, gastrite, refluxo, má digestão. Não vou ficar dando dicas de quantas mastigações você tem que dar. Não vou ficar aqui dando dicas sobre medicamento, não. Não é sobre isso. Primeiramente, quero dizer assim, que sintomas se incluem nessa dica de ouro que eu vou dar nesse vídeo. Primeiro de tudo, você que refere que tem queimação, sente que durante o dia fica queimando o teu esôfago, nota que tem ácido que volta do estômago para o esôfago, às vezes fala que tem a boca amarga, outros dizem que notam que tem algum desconforto quando engolem, outros dizem que tem dor na famosa boca do estômago, inclusive eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu falo, o título apenas, dor na boca do estômago. Quem não assistiu, assista lá. Quem não assistiu, também tem um vídeo que a gente fala sobre azia, refluxo e gastrite. Só você escrever refluxo, azia, gastrite, doutor Fernando Lemos, vai aparecer esse vídeo. Ok? Ou você diz que come e fica estufado, ou às vezes tem um pouco de náuseas, acorda de manhã com uma náusea matinal, que é uma ânsia de vômito, né? Todos estes sintomas vão servir para essas dicas que eu vou dar para você logo mais. Ou se você diz que come e estufa. Tudo que eu como eu sinto uma sensação de estufado. E eu não era assim, comecei de um tempo para cá. Agora, esses sintomas, pessoal, eu digo que tem milhares, para não dizer bilhões de pessoas ao redor do mundo. E o que eu quero falar para você, você sabia que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo estão tratando a coisa errada? Eu acho que esse mês que passou, eu sou muito chato, muito cri-cri no sentido de anotar tudo, de ser muito cuidadoso com estatísticas, com tudo. Por isso que, às vezes, alguns ficam um pouco chateados comigo, porque eu não aceito muitas coisas que falam na internet em relação... Sai um estudo com um N, que quer dizer uma amostra pequena, e a pessoa já sai dizendo aquilo como verdade. Não, eu gosto de trazer coisas com comprovação científica, com estatística para vocês. Nesse último mês, eu contabilizei 86 pacientes que conversaram comigo, que passaram por atendimento na minha clínica privada, com diagnóstico trocado. Estavam tratando uma coisa e era outra. E aquelas famosas histórias que chegam na minha clínica e dizem, doutor, eu estou tratando para a minha gastrite, para o meu refluxo há muitos anos, tomo-meprazol, pantoprazol, exomeprazol, divena, iniloc, dexilante, ézio, nexium, prazol, lans, adpepte, ziprol. E todos os ódicos podem imaginar na vida, eu não melhoro nunca, doutor Fernando Lemos. Aí eu vou fazer uma investigação e o problema dele é outro. Olha só pessoal, anota aí, pega um papel na caneta, anota aí. Você que tem esses sintomas, tem que fazer uma endoscopia digestival, é interessante fazer sim. Se esses teus sintomas já estão persistentes mais do que seis meses, você tem que fazer uma endoscopia digestival, isso aí não tem sombra de dúvida. Se você disser ainda que quando engole, tranca para engolir, aí é uma endoscopia com urgência, urgentíssima. Para ver se não tem alguma coisa que esteja estreitando o teu esôfago, né? Deus o livre um tumor de esôfago, um tumor da cárdia, que é onde fica a transição entre o esôfago e o estômago. Então, dor, disfagia, que é o termo técnico, está engolindo a endoscopia urgência, urgentíssima. Ainda mais se você é fumante, você é etilista, não tem nem o que pensar, correria. Porém, se você está com sintomas a mais do que seis meses, faça sua endoscopia, isso aí é interessante. Só que eu quero que você anote, são quatro detalhes, quatro coisas que você tem que investigar, que eu sempre investigo nos meus pacientes, para ver se não está tratando uma coisa e a outra. Coisas simples de investigar, simples, pessoal. Primeiro de tudo é se a pessoa não tem intolerância à lactose. Lembra que a lactose é o açúcar que tem no leite, né? Lactose tem em queijo, tem em bolos, em docinho, em pudim, leite condensado, iogurte, creme de leite, e uma série de coisas que eu poderia estar para vocês, chocolate. Estou falando muitas coisas porque às vezes o pessoal diz, mas eu não tomo leite! E os derivados é a mesma coisa. E nós sabemos que após os 38 anos, a enzima que faz a digestão da lactose, que é a lactase, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso, ela acaba perdendo a eficiência ao longo dos anos. Então muitas pessoas acabam se tornando intolerantes à lactose. E hoje, por acaso, teve um paciente meu, um paciente jovem, com 44 anos, que ele veio comigo para marcar um exame de videocolonoscopia, que nós fazemos anualmente, por causa de uns problemas de polipose intestinal que ele tem. E ele tratava uma gastrite, e eu descobri nele uma intolerância à lactose. E ele me disse para mim, eu estou há oito meses sem ter sintomas nenhum da minha gastrite, da minha má digestão, desde que nós descobrimos a intolerância à lactose. E eu abandonei o leite e derivados. Ele consome leite zero lactose, leites vegetais, tipo leite de amêndoa, leite de coco, leite de soja, e tudo que ele consome na casa dele é zero lactose, ele melhorou completamente. E a vida toda, mais de 20 anos, ele foi estigmatizado como um portador de refluxo gastroesofágico, que voltava ácido do estômago para cá. Então, alerte-se para pedir para o seu médico lhe pedir um exame de teste de tolerância à lactose, ou um teste genético no sangue para intolerância à lactose. Exame no sangue. E você pode descobrir algo que está oculto. Segunda grande dica de hoje, investigue intolerância ao glúten. Eu tenho visto cada vez mais pessoas diagnosticar intolerância ao glúten. Qual é o diagnóstico perfeito? Endoscopia e biopsiar a segunda porção do duodeno. Duodeno é uma parte que, logo depois que sai do estômago, tem estômago, tem uma válvula chamada piloro, logo depois, a primeira porção do intestino delgado chama-se duodeno. Biopsia, vem ali um achatamento das vilosidades, que o patologista vai dizer ali. E é importante. Mas eu também gosto de pedir alguns exames, pessoal. Tipo anticorpo, antiandomíseo, IGA, que é imunoglobulina A. Anticorpo, antitransglutaminase, IGA, imunoglobulina A. Antiandomíseo. Eu gosto de pedir esses exames. Antigliadina, que também no sangue pode nos levar a uma intolerância ao glúten. E muitas pessoas estão tratando azia, refluxo, problema de estômago e o problema é a intolerância ao glúten. Terceira coisa, que é uma coisa tão óbvia, pessoal, que é uma pedra na vesícula, uma colelitíase. Peça uma ecografia de abdômen superior. Hoje eu tive um paciente que, no mesmo caso, então foi o que me estimulou, tive dois casos, tratando uma coisa era outra, só que esse paciente de hoje, o diagnóstico foi hoje, ele estava tratando com uma dor na famosa boca do estômago e tinha náuseas, só que era bem no meio. E eu pedi apenas uma ecografia para ele e veio pedra na vesícula, inclusive a vesícula com as paredes espessadas, que nós chamamos de colessistite. E o problema dele era a pedra na vesícula. Ele vai operar, vai tirar a vesícula, vai ficar curado, porque esse é o problema dele. E ele disse que consultou com outro médico de uma outra cidade, de um outro estado, ele não é do nosso estado, o Rio Grande do Sul, e ele disse que não ia pedir ecografia para ele porque a dor de vesícula é uma dor que é embaixo da costela, no lado direito. Sim, realmente, esse é o local mais comum da dor da vesícula, mas tem alguns pacientes entre 10% a 15% que tem dores irradiadas. Eu já vi paciente com inflamação na vesícula que irradiava do lado esquerdo. É incomum? É. Mas tem que ser investigado. E esse paciente não tinha dor em hipocôndrio direito. Hipocôndrio direito é o local onde fica a vesícula. Embaixo da costela no lado direito, rebordo costal direito. Então, pense em pedra na vesícula. E a quarta coisa mais comum também é esteatose hepática, que é gordura no fígado. Quando for suspeitar, uma ecografia de abdômen superior já vai ver a vesícula, já vai ver se não tem gordura no fígado. E eu peço também, sempre nos exames laboratoriais, junto com a intolerância à lactose, ao glúten, eu peço as enzimas do fígado. Eu peço uma gama GT, uma TGO, uma TGP, uma bilirrubinas, peço também a milase, que é uma enzima de pâncreas, não custa, já que vai fazer um exame de sangue. Então, olha só, vamos resumir? Quatro detalhes. Intolerância à lactose, investigue. Intolerância à glúten, investigue. Colilitíase, que é pedra na vesícula, investigue. E a quarta coisa, uma gordurinha no fígado, esteatose hepática. Você pode estar tratando uma coisa e for outra. Olha, pessoal, compartilhe esse vídeo. E, obviamente, quem não faz parte da nossa família, Planeta Intestino, se inscreva no canal. É gratuito. Você vai receber aviso que nós estamos com vídeos novos e publicações atualizadas. Embaixo aqui tem uma tarjeta vermelha dizendo inscrever-se. Se inscreva aí. Faça parte, a partir de hoje, da nossa turma, do nosso time, da nossa família Planeta Intestino. E eu te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de dar um like e de entrar no nosso grupo do Telegram. Só clicar aí embaixo e lá no Instagram também, se você quiser nos acompanhar lá, é dr.fernandolemos. E, geralmente, no Instagram, o local onde eu mais respondo as dúvidas e as perguntas lá. Ok? Abraço a todos. E aí E aí